Mais um paredão formado no BBB 23 entre César Domitila, Larissa e Alface. As enquetes já estão bombando. Aqui somaram 4 milhões de votos. Pois é, gente, quem é que vai sair? Obviamente vai ser Larissa, porque em todas as enquetes gerais ela está acima de 65%, ou seja, será com alta rejeição. Em segundo, está Alface com 24%, porque o público, os fãs de Fred, Larissa e Bruna estão tentando, fazendo de tudo para que seus fãs votem, induzindo, para que seus fãs votem para tirar Alface, mas não será suficiente. E graças a Deus, Larissa tem que sair. Para o Fred ter uma resposta de quanto ele é odiado. Eu nem preciso falar de Domitila e César Black, porque todo paredão que eles vão é paredão de enfeite. Obrigada. 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 Obrigado.